O contribuinte de Alcides, Alcides Santos, decidiu deixar de pagar impostos porque entre dar de comer aos filhos e pagar impostos, ele decidiu dar de comer aos filhos. Começou a levantar um problema, mas já lhe arranjaram um emprego. Arranjaram um emprego rápido, não é? Ou melhor, ele estava há dois anos despedido. Mal isto apareceu publicamente, apareceu no emprego. A forma como contaram, ele no jornal disse que já estava com a proposta, mas não tinha nada certo, por isso ele resolveu ir para adiante. Eu acho que é estranho. Mas o que me espanta é que ainda estamos a caminho de uma situação próxima daquela que se vivia anteriormente na Revolução Industrial, em que era crime ser desempregado com direito a trabalhos forçados, ficar preso com trabalhos forçados, ou então talvez mais próximo também a caminho de uma situação bíblica em que a pessoa que tinha dívidas era tornada escravo durante um período a pagar as dívidas. Acho que esse é o caminho. Excepto quem quiser emagrecer, recomendo antes comer do que pagar impostos. Porque comer alimenta, pagar impostos emagrece. Portanto, se quiser emagrecer, a dieta para o verão é pagar impostos. Se não for o caso, então deixe o IMI etc. para trás e vá ao proveedor da justiça, porque arranja um emprego logo. O problema é que a história é contada pelos que ganham. Então, a desobediência civil é o ponto de vista dos que ganham depois, porque o governo anterior era mau e oprimia o povo. Então, houve pessoas que conseguiram opor-se a... Se continua isso, Gaspar e passa a escolha, é um criminal que não quer pagar impostos. Para não pagar, Gaspar, indo para a galera, indo para a prisão. Pois é, o contribuinte de Alcides deixou aqui um rastilho, não é? Porque se muita gente pegar nisto... Eu não estou a dizer nada, estou a só dizer. Se muita gente pegar nisto, a coisa pode complicar-se, não é?